Muito boa noite a todos. É um enorme prazer abrir mais um painel na Brasil Conference desse ano, o painel Reforma Fiscal e Programas Sociais. Um painel que, para mim, é de extrema importância para o momento atual que vivemos no Brasil. Acho que não é novidade que o Brasil vive em meio a uma crise fiscal sem precedentes, acentuada pela pandemia. A trajetória da dívida pública assusta e, caso o Nasdaq seja feito, ela pode superar os 100% do PIB nos próximos anos. Reformas são mais do que necessárias, mas é importante que elas sejam propostas considerando o contexto brasileiro de acentuada desigualdade, em que programas sociais são essenciais para garantir o mínimo para a grande parte da população do nosso país. Para mediar essa importante discussão, chamo a jornalista da Globo News, Mônica Waldbogel, que aceitou o nosso convite. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer muito a Brasil Conference pela confiança, por esse honroso convite para debater um tema tão importante com pessoas a quem eu admiro profundamente e acompanho já há muito tempo. Estão aqui com a gente para falar sobre reforma fiscal e políticas sociais. Mansueto Almeida, que é um economista especialista em finanças públicas e que foi ex-secretário, que foi secretário do Tesouro Nacional. O Ricardo Paes de Barros, que é engenheiro economista, também estudioso, pesquisador de políticas sociais, estudos sobre pobreza, sobre desigualdade, sobre educação. A Flávia Oliveira, minha querida companheira, colega dos debates nos programas jornalísticos da Globo News. E a Helena Landau, que a gente acompanha há tanto tempo, desde a sua participação na vida pública, nos programas de desestatização, lá no governo Fernando Henrique, como economista, advogada, agora líder, presidente do movimento político Livres, que é, enfim, dentro dessa chave do liberal social. Acho que a gente tem bastante coisa para conversar aqui, particularmente porque a gente vive uma conjuntura muito aguda dessa questão fiscal no Brasil. A gente está vendo o que aconteceu com o orçamento, algo inédito. Nunca tínhamos pensado em chegar a abril com um orçamento aprovado, porém não sancionado, porque ele é inexecuível. Houve cortes em despesas obrigatórias e houve excesso de emendas e agora ninguém sabe como resolver politicamente essa confusão. E é por isso que eu já passo a primeira pergunta para o Mansueto, porque ele entende bem disso e eu pergunto qual é o tamanho dessa encrenca, Mansueto, porque estamos atravessando. Bom, vamos lá. O tamanho da encrenca fiscal do Brasil, rapidinho, é uma encrenca de 400 bilhões de reais. A gente vai ter que fazer nos próximos 4, 5 anos, para ter superávit. Lá em 2026, um ajuste fiscal na casa de 400 bilhões de reais. Isso em pontos do PIB, a mais ou menos 5 pontos do PIB, 5 pontos percentuais do PIB, que a gente tem que fazer em 5 anos para chegar a uma economia que a gente chama o resultado primário. Lá em 2026, que vai pelo menos estabilizar a dívida do Brasil, a dívida pública bruta e a dívida líquida. Agora, esse é o nosso problema mais de médio prazo. Repetindo, a gente vai ter que fazer em 5 anos um ajuste fiscal que estava programado para ocorrer em 10 anos. Se a gente não fizer esse ajuste fiscal, a dívida vai continuar crescendo, crescendo, crescendo e os juros podem subir. No mais curto prazo, que é esse ano, qual é o problema? A gente aprovou, em 2016, uma regra que se chama teto de gasto, que basicamente fala que a despesa do governo só pode crescer de acordo com a inflação. E a inflação que corrige o teto de gasto é a inflação acumulada até junho, porque o orçamento é construído em julho e agosto. A inflação, no ano passado, até junho, foi 2%, o que significa que o espaço para o crescimento da despesa esse ano é apenas de R$ 30 bilhões. Não acomoda todo o crescimento da despesa obrigatória e a demanda dos parlamentares por investimentos, por dinheiro para executar investimento, enfim, nas suas regiões. E a gente tem um problema. Qual é o problema? Para fazer com que toda a demanda por emendas parlamentares e o crescimento da despesa obrigatória, previdência, despesa com pessoal, abono salarial, tudo isso fique dentro do teto, que é apenas de R$ 30 bilhões o crescimento desse ano, o que foi que o Congresso fez? O Congresso não cortou, Mônico. O Congresso subestimou as despesas obrigatórias. E despesa obrigatória o nome já diz. Em algum momento no ano, o governo terá que necessariamente pagar. Então, o orçamento que foi aprovado tem o seguinte problema. Se ele foi executado da forma que saiu do Congresso, com emendas parlamentares no valor muito acima do que o orçamento comporta, o governo vai ter que cortar o orçamento que não é obrigatório de vários ministérios. Isso é impossível, porque o corte tem que ser muito grande. A gente está falando aí de um corte entre R$ 30 e R$ 40 bilhões e a despesa discricionária, o que não é obrigatório, iria para a casa de R$ 50, R$ 60 bilhões. É muito pouco para o governo funcionar. E se o governo cortar as emendas parlamentares, o governo causa um problema político. Por quê? Porque o Congresso está falando o seguinte. Olha, essas emendas que a gente colocou no orçamento, essas emendas foram prometidas a nós... É um meio termo. Essa conversa, esse diálogo político terá que acontecer. O orçamento é, por definição, uma peça política. É onde aparecem os desejos da sociedade e onde se tenta chegar ao meio termo dos desejos da sociedade de como vai gastar tudo aquilo que é arrecadado no país ao longo de um ano. Se deu problema, se a demanda é muito maior do que a quantidade de recursos disponível, tem que sentar na mesa, tem que mostrar os pós e contras e resolver. A gente chegou nesse ponto por uma falta de comunicação. Possivelmente um problema de comunicação entre o Congresso e o governo. Isso tem que ser corrigido, como você falou, urgentemente. Porque, caso contrário, a gente tem um orçamento que não é passível de execução. Então, esse é um problema grave, mas a gente precisa resolver e os dois lados vão ter que abrir um pouco a mão. Esse ponto não se perdeu na execução desse orçamento, algo que vinha já sendo tentado aos trancos e barrancos, que é uma influência da sociedade, dos grupos de interesses da sociedade na alocação dos recursos. Aparentemente, a sociedade não tem participação nenhuma nesse orçamento. apenas os parlamentares e os ministérios que querem gastar no ano eleitoral. Você concorda com isso? Concordo, Mônica. Boa noite. Boa noite a todos, Mansueto, PD, Helena, querida. Bom estar com você. Boa noite a todos que nos assistem. E acho perfeita, Mônica, essa sua abordagem inicial, inclusive muito encadeada com o que Mansueto vinha falando em relação ao orçamento ser uma peça política e que, em tese, atenderia às prioridades da sociedade. Me parece que até é tão novo esse desejo e nunca realizado que até esse debate que a gente está tendo hoje aqui na Brasil Conference é incomum. Eu, uma jornalista e ativista ligada à economia, a indicadores sociais, participando como debatedora de um painel sobre reforma fiscal e sobre questão orçamentária. Isso não está posto na sociedade brasileira de modo algum. O orçamento e esse debate fiscal é quase um monopólio dos economistas dedicados à área fiscal, até entre os economistas, o conjunto de economistas. Esse debate é muito interditado e me parece que atende, sobretudo, a planilhas estanques, a necessidade de fechar cálculos e interesses de grupos específicos que têm mais condições de fazer valer seus pleitos do que efetivamente atender ao conjunto da sociedade. E aí, preciso falar, por exemplo, no orçamento desse ano, o dinheiro, os recursos previstos para o censo, que é uma pesquisa da maior relevância para a sociedade brasileira, parte de tudo, inclusive da distribuição das receitas orçamentárias, dos fundos de participações, ela foi completamente eliminada em benefício, por exemplo, de um orçamento a maior para o Ministério da Defesa. Acho que é um exemplo importante do que envolve, do que tem predominado no debate orçamentário brasileiro. O governo atual, o governo Bolsonaro, ele tem como característica a interdição do debate com a sociedade civil e isso não é um opinião que eu tiro do nada. A gente percebeu, ao longo desses quase dois anos e meio, uma, por exemplo, diminuição ou desidratação dos conselhos da representação da sociedade civil, nos canais de diálogos com o governo, aconteceu no meio ambiente, aconteceu na educação, aconteceu na saúde, vem acontecendo alguns pactos que pareciam muito consolidados na sociedade brasileira. Eles desapareceram até a lista tríplice para o Procurador-Geral da República ou para reitores de universidades. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de apresentar, impor em alguma medida ou garantir no orçamento natos, parcelas de agendas que são absolutamente imprescindíveis para a sociedade brasileira. E eu vou citar a saúde, não só porque a gente está atravessando uma pandemia, mas porque desde 2014, pelo menos, eu andei pesquisando as pesquisas, os levantamentos, as consultas pré-eleitorais e a saúde está no topo das prioridades brasileiras. Eu sei que a gente precisa também qualificar a qualidade desse gasto, a destinação, a eficiência desse gasto, mas é também preciso levar em conta que muitas parcelas da sociedade brasileira, da sociedade civil brasileira, não têm conseguido se apresentar no debate orçamentário. E isso acontece no nível federal, mas também nas outras dimensões da federação. Como estados gastam seus recursos, como prefeituras gastam seus recursos, há pouca interação e possibilidade de participação. E aí eu vou terminar essa primeira participação na nossa conversa perguntando, então, quem esse orçamento efetivamente representa e a quem ele atende? Me parece que é um orçamento em que, pese as questões técnicas que o Mansueto também nos explicou em relação aos desequilíbrios, ele também não está alinhado com o interesse mais urgente da sociedade brasileira, que são os gastos sociais, em políticas sociais, saúde, educação, assistência social. O que nos leva, Flávia, eu acho que é a discussão sobre uma espécie de sonho da política, da sociedade, da utopia, de que, de fato, fosse possível a gente ter um orçamento desintexado, desinculado, descentralizado, de base zero, em que todos os anos, grandes economistas defenderam isso, acho que, inclusive, o PB, fossem sendo alocados os recursos conforme as necessidades, os planos e os projetos. Mas o que a gente tem visto, na verdade, é uma economia política em que a captura é muito mais veloz e eficiente do que a participação nesse debate da sociedade no orçamento. Então, PB, teremos algum dia a possibilidade de ou recomeçar a forma de fazer o orçamento e ter uma maneira mais democrática, ou não? Ou é melhor garantir com mais vinculação ainda para que essa captura não desvie verbas importantes da sociedade? Mônica, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com meu grande amigo Irmã Sueto, colega do IPEA, com a Flávia e com a Eliana. Com a Eliana, eu acho que que o grande problema nosso é que a gente coloca, parece ser um problema faltar dinheiro. Então, já conversei mil vezes isso com a Helena, o grande problema de uma sociedade é quando faltam ideias. Quer dizer, é legal numa sociedade faltar dinheiro. Quer dizer, imagina uma sociedade ricas em ideias, ricas em projetos, com retornos fantásticos, essa sociedade vai faltar dinheiro, porque não vai ter tanto dinheiro para fazer todos os investimentos que a gente tem que fazer. E aí, o que vai acontecer? o mundo inteiro vai querer investir no Brasil, porque o Brasil tem grandes oportunidades de investimento. O grande problema nosso é que a gente está gastando muito sem ter nenhum projeto, sem estar gastando isso bem e a área social é o maior exemplo disso, onde a gente gasta um trilhão e meio ou mais na área social e a gente não tem um claro projeto de como esse um trilhão e meio na verdade vai reduzir a desigualdade no Brasil, vai combater a pobreza no Brasil. A gente está às vezes fazendo uma política social cega, ou seja, a política social é parecida com o atendimento a um paciente. Se você não souber quem está doente, você não consegue fazer saúde. Se você não souber quem é pobre, você não consegue fazer política social. Se você não souber o que o pobre precisa, você não consegue fazer política social da mesma maneira que cada paciente precisa de um atendimento diferenciado. Então, a política social é necessariamente customizada. Eu preciso ser capaz de conhecer os meus pobres, eu preciso ser capaz de saber qual é a necessidade de cada um dos meus pobres e eu preciso ter a capacidade de entrar em contato com ele e, portanto, dar o atendimento que ele precisa. É igualzinho a saúde. O médico precisa conhecer quem são os pacientes, precisa atender o paciente para saber qual é o problema dele e aí ele vai desenhar uma solução específica para ele e aí vai... ele tem que ser capaz de entregar esse atendimento. Então, é a mesma coisa na política social. Então, se o Brasil tiver uma política social que custa caro, mas que vai resolver o problema da pobreza e o problema da desigualdade, faz todo sentido no mundo o Brasil pegar emprestado para fazer esse grande investimento na erradicação da pobreza e na redução das desigualdades. Para isso, você precisa de um projeto que demonstre que ele é eficaz em fazer essas coisas. Agora, com um gasto público indexado em coisas que a gente não tem a mais vaga ideia, cegamente indexado em coisas que a gente não tem a mais vaga ideia, se vão funcionar ou não vão funcionar, eu estou basicamente gastando uma fortuna cegamente e fazer política social cega, como a Flávia colocou e eu concordo totalmente, não existe política social sem apoio. Quem faz política social no final do dia é o município, é a sociedade civil, é a sociedade civil junto com os municípios que têm a capacidade e a capilaridade de exatamente saber quem são aqueles que mais precisam e o que os mais precisam precisam. Isso eu tenho que fazer uma política social com os olhos da sociedade civil e dos governos locais, obviamente com orçamento muitas vezes federal, com inteligência e desenho de programas muitas vezes federal. Então, a política precisa ser, deixar de ser uma política cega, ser uma política desindexada e com base local e com uma interação e escutando com profundidade e com seriedade a sociedade civil. Eu passo então a bola para a Helena, porque com a sua vasta experiência em economia política, em governo, em estado do outro lado e análise do momento por que passamos aqui no Brasil, esse debate, ele existe em algum lugar você enxerga esse debate sobre essa conciliação, digamos, entre a necessidade fiscal, porque o que o Mansueto descreveu tão bem e a necessidade social das políticas mais efetivas, isso está acontecendo em algum lugar? Bom, boa noite a todo mundo aí, um prazer estar com meus amigos Mansueto, Ricardo Paes Barros do Conselho do Livres, minhas queridas amigas Cláudia e Mônica, jornalistas de primeira. Olha, Mônica, você fez uma pergunta super difícil, se eu vou voltar um pouco com o que meus companheiros falaram. Primeiro, acho que a primeira coisa, está faltando adulto na sala, a coisa que o Mansueto falou. Então, acho que o Ricardo, o Pebe, o Mansueto também teve, eu também tive, o privilégio de trabalhar em governos em ocasiões onde você tinha liderança, onde você tinha projeto, onde você conseguia definir um rumo. O Brasil está completamente sem rumo, ele não está desancorado só na política fiscal, ele está desancorado de forma geral. Então, o Pebe, qual é o projeto? Nós estamos voando, vou cego. É a primeira vez que eu estou numa mesa com o Mansueto porque ele está pessimista, então, eu vou começar com o que eu falo. Porque, em geral, era assim, meus queridos amigos secretários do Tesouro, Ana Paula, do lado mais pessimista, que criou esse termo do desancorado, e o Mansueto um pouco mais otimista. Então, você mostra aqui a gravidade da questão fiscal porque falta adulto na sala. Acho que não é só uma questão de comunicação, é uma questão de ter uma organização, é responsabilidade do Ministério da Economia, o Paulo Guedes resolveu juntar o Ministério do Planejamento de Economia junto, então, ele deveria ter no planejamento um projeto de país e não adianta você chegar no meio do caminho e dizer, olha, não sei quem fez a regra orçamentária, a culpa não é minha, e você cria o espaço, obviamente, para o lado político. O que eu acho muito grave é que a gente sempre tinha um diagnóstico de que, olha, essa Constituição de 88, nós aumentamos impostos, endividamento, para incluir gastos sociais. Esse é o discurso do nosso amigo Samuel Pessoa, que discute a necessidade de um novo contrato social, mas, se a gente olhar, não é só a social-democracia que ampliou gastos ou impostos, o que aumentou tudo isso também foi uma inclusão de interesses corporativos na própria Constituição e agora a gente está vendo exatamente pela falta de liderança os parlamentares criando seus gastos nas regras fiscais, que eu acho que, por mais que eu ouço o Mansueto falar, é impossível de entender. O cidadão comum não vai conseguir entender uma regra fiscal. se teve um debate no ano passado, se deveria gastar mais ou menos a pandemia, porque a pandemia necessita gastos. Não se passou seriamente a discussão do tipo em que as regras fiscais impediram a injeção de liquidez, as regras fiscais impediram o dinheiro para a pandemia. Então, vamos separar exatamente o que a regra fiscal busca, uma estabilidade em termos de normalidade. Ela tem espaço para gastos em termos de anormalidade. Aí você junta com o que o PB falou, que é uma questão de... Eu gosto muito quando o PB fala que o Brasil tem mania de ficar inventando. Vamos copiar o que deu certo. Vamos copiar o que deu certo. Aqui mesmo, não é? É, aqui mesmo. Inclusive aqui. Aqui mesmo, vocês fizeram certo. A gente esteve num debate junto pelo Livres e que ele e o grande André Portela, outro especialista na área social, começaram a discutir a discussão do auxílio, renda básica, etc. De lá, a gente começou a pensar e o Mansueto inspira o Fernando Veloso, o Marcos Mendes e o Vinícius Botelho e acabou... Bom, desculpem a interrupção, houve um problema aqui de internet, mas a gente está voltando. Justamente quando caiu a transmissão, eu ia perguntar para o Mansueto sobre aquele tamanho gigantesco, astronômico, na verdade, para a nossa realidade, de ajuste fiscal que ele disse que o Brasil que o Brasil vai ter de fazer nos próximos anos. Então, volto para você, nós estamos perguntando como e onde cabe esse ajuste. Vamos lá. Então, repetindo o número, esse ano, o buraco fiscal programado para o Brasil, receita menos despesas, sem incluir o pagamento de juros, é um buraco de 247 bilhões de reais, que é 3% do PIB. A gente tem que transformar esse buraco de 247 bilhões em um superávit, um número positivo de mais ou menos a mesma magnitude e um pouco menos, ou seja, um número positivo de 200 a 250 bilhões de reais. Por isso que o ajuste, a depender da conta que se faz, é na verdade maior do que 400 bilhões, é algo aí entre 440 a 500 bilhões de reais. Como fazer isso? Antes, em 2016, foi aprovada essa regra que é o teto de gasto. Quero fazer esse ajuste muito gradualmente, à medida que a economia fosse crescendo, naturalmente a despesa e a despesa só sendo corrigida apenas pela inflação, a despesa sobre o tamanho da economia, sobre o que produz a economia ao longo do ano, que a gente chama PIB, a despesa sobre o PIB ia gradualmente caindo e num período de 10 anos se fazia esse ajuste fiscal. Agora eu tenho uma má notícia, mesmo seguindo essa regra, mesmo cumprindo o teto de gasto até 2026, quando o teto completa 10 anos, essa regra não será suficiente para entregar o ajuste fiscal que o país precisa fazer, o que significa que a gente vai precisar olhar para o lado da arrecadação. Olhar para o lado da arrecadação é para todo mundo se assustar mesmo, porque no Brasil a gente tem uma carga tributária alta para o nosso nível de renda, se o Brasil fosse a Alemanha, a nossa carga tributária não era problema, o Brasil não é a Alemanha, o Brasil é um país de renda média e para um país de renda média alta, a nossa carga tributária é muito elevada. E aí tem um problema, quando eu falo que a gente vai precisar da contribuição da arrecadação, parte da arrecadação a gente vai recuperar quando voltar a crescer, que no ano passado, quando a economia teve uma queda de 4%, o Brasil perdeu 80 bilhões de reais de arrecadação, a gente vai precisar recuperar isso, mas vai precisar recuperar o que perdeu no ano passado e pelo menos mais 80, 100 bilhões de reais. Como é que a gente consegue mais 80, 100 bilhões de reais além de recuperar o que a gente perdeu no ano passado? Por exemplo, Mônica, mexendo no que a gente chama benefícios tributários. O Brasil criou uma série de regimes especiais de tributação que favorece as pessoas de classe alta e de classe média e a gente vai ter que mexer nisso. Vou dar um exemplo, tem diversos exemplos e a forma da gente mudar isso é as pessoas no governo explicarem para a sociedade essas anomalias, para se criar o consenso político para a mudança. Vou dar um exemplo. No Brasil, quando você completa 65 anos de idade e você é aposentado, a sua faixa de insensão de imposto de renda automaticamente dobra. Por quê? Eu tenho uma pessoa que é aposentada que ganha 2 mil reais por mês e tenho uma pessoa que é aposentada que ganha 40 mil reais por mês. Por que a faixa de insensão de imposto de renda ao completar 65 anos de idade, se você tem renda de pensão ou aposentadoria, dobra? O governo deixa de arrecadar com isso 10 bilhões de reais por ano. Faz sentido? Nenhum. Outro exemplo de outra anomalia. No Brasil, a gente tem um sistema único de saúde que é universal, está aberto para todo mundo, todo mundo tem direito, é integral, cobre qualquer tipo de procedimento e gratuito. Num país que tem um sistema único de saúde, integral e gratuito, por que alguém que tem plano de saúde privado pode descontar integralmente seu gasto privado com saúde da sua renda tributável? O Brasil perde 20 bilhões de reais de arrecadação com essa possibilidade de pessoas de classe média e renda alta descontarem integralmente o gasto com saúde privado da sua renda tributável. Isso faz sentido? Num país que tem sistema universal de saúde, eu acho que não. É esse tipo de discussão, se a gente não quiser aumentar a carga tributária, que é um risco, é esse tipo de discussão que a gente vai ter que, de fato, olhar. A gente vai ter que abrir todos esses regimes especiais de tributação e colocar e rever esses benefícios, porque a gente tem que fazer um ajuste fiscal e no país, a gente está num país que é muito desigual e é natural que a sociedade exija do governo políticas mais distributivas, mas políticas mais distributivas a gente tem que olhar dos dois lados, a gente tem que melhorar a arrecadação, justamente, enfim, mudando o mix de arrecadação, a gente vai precisar ganhar arrecadação, como eu falei, só cumprir teto de gasto não vai mais fazer o ajuste fiscal que a gente precisa em cinco anos e a gente tem que mudar a composição do gasto. Como o PB falou, o Brasil gasta muito, Mônica, se a gente comparar o que a gente gasta com educação pública, saúde pública, previdência e assistência social, a gente está falando de um país que gasta mais ou menos 25% do PIB. Isso é típico de um país rico, o problema é que o efeito distributivo desse gasto social, é muito pequeno, é basicamente a metade ou menos da metade do que um país da Europa. Então, o nosso grande desafio, se a gente está preocupado com ajuste fiscal e conciliar isso com políticas mais distributivas, a gente tem um desafio também de mudar a composição do gasto sem aumentar o gasto, porque, novamente, para fazer esse ajuste de R$ 400, 500 bilhões que o Brasil terá que fazer, a gente vai ter que controlar o crescimento da despesa, que é respeitar o teto de gasto e, simultaneamente, a gente vai precisar voltar a arrecadar pelo menos, pelo menos, perto de R$ 200 bilhões. No ano passado, a gente perdeu com a crise R$ 80 bilhões, mas a gente precisa recuperar arrecadação além do que perdeu no ano passado. Basicamente, esse é o desafio. Se você me perguntar qual é o certo e o errado, não existe certo e errado em ajuste fiscal, isso é debate político, ajuste fiscal é, por natureza, um debate político. Agora, a gente tem os estudos do PB e de vários outros economistas que nos indicam o caminho. E a gente sabe claramente que aumentar simplesmente o gasto, dado que a gente tem tanta ineficiência, não é o caminho correto. E, por fim, só uma observação. O teto de gasto, que é essa regra que fala o gasto só pode crescer de acordo com a inflação até 2026, ele não impede a gente de gastar mais com saúde no caso da pandemia. Porque a pandemia foi algo que era imprevisível, como foi o ano passado, disso também. Ninguém esperava que, enfim, em abril estivesse morrendo entre 3 mil, 4 mil pessoas por dia. Ninguém esperava isso há 3, 4 meses atrás. Ninguém esperava, enfim, essa segunda onda e uma cepa tão agressiva como essa de Manaus. Mas, dado isso, se o governo precisar aumentar o gasto de saúde esse ano em 10, 20, 30, 40 bilhões, ele pode fazer isso. Ele pode abrir o que a gente chama crédito extraordinário e gastar mais com saúde. O que o teto não permite é você, por exemplo, começar um investimento para construir uma ponte no interior do Nordeste ou um submarino nuclear ou outro projeto de investimento que não tem absolutamente nada a ver com Covid, que não tem nada a ver com pandemia, que é algo que você pode planejar e a execução disso leva vários anos. Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Mas, basicamente, esse é o desafio. A gente vai ter que olhar para a despesa e receita e, se a gente não quiser aumentar a carga tributária, que é um risco, a gente vai ter que mexer no que a gente chama regimes especiais de tributação. Esses benefícios tributários que são diversos e a sociedade, muitas vezes, nem conhece e nem sabe que existe. Eber, ele, o Mansurito mencionou aí a sua especialidade, a sua pesquisa, justamente aí nessa disputa e no conflito distributivo e na distorção, no resultado pífio que a gente tem em termos de combate à pobreza e de melhoria do bem-estar da população. Então, eu te pergunto, onde você acha que, digamos, políticas de reforma fiscal, estamos falando aqui na coluna da Receita, devem atuar? Por onde começar a sua opinião? Mônica, eu acho que, como já foi falado antes aqui, o Mansurito chamou muita atenção, o problema do Brasil não é gastar. Se você pegar os 20% mais pobres do Brasil, o cara trabalha o ano todo e a renda dos 20% mais pobres, pegar, assim, os 50 milhões de brasileiros mais pobres, a renda total deles é um décimo do gasto social brasileiro. então, os 20% mais pobres do Brasil, eles olham para a renda deles e falam, cara, eu não vou conseguir garantir os direitos sociais da minha família porque eu sou pobre, mas eu vivo no Brasil, cara, o Brasil gasta 10 vezes o que eu ganho com a política social. então, o problema do Brasil na verdade não é gasto social, o problema do Brasil não é arrecadação, o problema do Brasil é como a Helena colocou, é projeto, quer dizer, eu até acharia legal a gente ter escassez, eu acho legal ter escassez de recursos, eu ter muito projeto e relativamente pouco recurso, isso quer dizer que eu tenho muito projeto, então, eu acho que o grande problema brasileiro e o teto de gasto, só para ser um pouco controverso aqui, o teto de gasto é uma forma de indexação também, é uma maneira de ficar se protegendo de um jeito ou de outro, de gastar mal, está certo? O que eu preciso não é ter teto de gastos, eu queria não ter teto de gastos, não queria não ter indexação, o que eu queria ter, como a Helena colocou, é projeto, eu preciso ter um projeto de como eu vou usar esses recursos para melhorar a vida das pessoas e um governo que não está em contato com a população pobre, ele nunca irá conseguir construir uma política social decente. Qualquer política social, ela precisa ter muita capilaridade, ser muito descentralizada, precisa você estar em contato com quem é pobre, saber quem é pobre, o que o pobre precisa e ter um canal de comunicação do pobre, da maneira que você consiga levar o que ele precisa até ele. Se a gente tiver isso com os recursos que a gente tem, até com menos do que a gente tem, a gente será capaz de resolver o nosso problema. Agora, o que a política fiscal, se eu puder dar um palpite aqui nas coisas do Mansueto, mais do que qualquer coisa, a gente precisa descomplicar a nossa política fiscal, porque se a gente não descomplicar a nossa política fiscal, ela é desnecessariamente, absurdamente complexa. A nossa economia não vai crescer e se a nossa economia não crescer, nós não vamos resolver nenhum problema de desigualdade, nenhum problema de pobreza. Então, nós temos que, acima de tudo, simplificar a nossa questão tributária. E a segunda coisa que o Mansueto colocou com muita clareza é a equidade horizontal. O problema do Brasil não é de que o rico paga pouco e o pobre paga muito, é que pessoas com a mesma renda pagam quantidades completamente diferentes dependendo de onde vem a renda dele. Isso é a falta de equidade horizontal. A gente tem que dizer o seguinte, se você tem renda, você vai pagar a mesma taxa independente da origem dessa tua renda. E aí, em terceiro lugar, depois que você resolver a complexidade fiscal, depois que você resolver o problema da equidade horizontal, pessoas com a mesma renda pagam o mesmo imposto, isso que o Mansueto falou dos aposentados, que eu até me beneficio desse dispositivo, é um absurdo completo. Então, eu acho que, depois que a gente resolver o problema da complexidade, a gente vai ter crescimento. Na hora que a gente acabar com a inequidade horizontal, a gente vai ter uma sociedade razoavelmente justa. Aí a gente vai poder tratar da questão da desigualdade vertical, que é fazer com que o rico pague um pouquinho mais de imposto e o pobre pague um pouquinho menos de imposto. E a gente tem que ter um cuidado importantíssimo, que eu acho que tanto a Helena como a Flávia como o Mansueto já colocaram isso em vários momentos, que é a desigualdade intergeracional. a gente gasta muito com a população idosa e gasta extremamente. A gente tem um marco legal da primeira infância que é uma maravilha, que diz que as crianças brasileiras terão acesso a tudo. A gente tem um artigo na Constituição, 217, eu acho, que diz que a prioridade é para as crianças, mas o gasto social público brasileiro não vai para as crianças, vai para a população mais idosa. Então, vamos combinar. Está faltando um projeto, que está faltando liderança, como a Helena colocou. Isso é fundamental. O resto, a gente resolve de um jeito ou de outro, pegando emprestado aqui e agora, sem projeto, não adianta, a gente vai continuar gastando e tendo nenhum retorno. O que me faz pensar que, como a gente desgastou o termo reforma, nós estamos em reforma o tempo todo, reforma, 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 e no final, as reformas não conseguem, de fato, ir nesse ajuste moral e social que a gente precisa. Estamos sempre pensando em como melhorar essas colunas de despesa e de receita, mas elas não consertam horizontalmente nosso problema, muito menos verticalmente. Helena, eu sempre vi você falar em ajustes pela coluna da receita. você acha também que há uma injustiça tributária muito grande e que tem que começar por aqui, não é? Não, certamente, é isso que o Mansueto, esses exemplos, essas anedotas diárias que a gente tem de iniquidade e injustiça, eu vou assinar um exemplo simples, eu tive uma época que eu tinha vergonha de ter desconto do imposto de renda nos caras de saúde, exatamente por isso que o Mansueto falou, eu vou parar de declarar, caí na malha fina porque eu não declarei, entendeu? Eu não queria exatamente ter desconto do imposto de renda, aí acharam que eu estava burlando, protegendo algum médico meu, então eu sou obrigada pelo meu imposto de renda, pelo cruzamento das notas, a fazer isso mesmo que eu não queira. Então você tem inúmeros exemplos, o PB falou, mas a gente tem questões de pejotização, dividendos, nós temos questões de isenção tributária, a gente tem a famosa Zona Franca de Manaus, ninguém quer mexer nisso, porque isso é um vespeiro, porque se você puxa de um lado, você cria os grupos de interesse, na realidade o ideal era que a gente conseguisse fazer uma reforma tributária que simplificasse tudo de uma vez para que a gente não tivesse exatamente essa discussão aqui ou ali de cada grupo de interesse poderoso, porque a população beneficiada por uma equidade horizontal, como chamou o PB, essa não tem voz, essa não tem voz, então ela fica de lado. Essa lista é grande, o Armínio sempre faz essa lista de quanto 2% de isenção do PIB, mudanças no imposto de renda, questões desse tipo. O meu medo, assim, é que a gente acabe, por exemplo, a gente desperdiçou a reforma tributária, mas de novo, falta de liderança e falta de projeto. Acho que nunca tivemos no Brasil um ambiente tão propício a uma reforma tributária quanto nós temos desde 2019. Ela está empacada por uma obsessão com o pior imposto do mundo que é o CPMS. Enquanto isso, você não lida com as questões de regressividade e simplificação do imposto de renda. E aí dá uma impaciência nas pessoas e começam a discutir o 1% mais rico, o imposto de grande fortuna, que vem por cima, talvez seja simbolicamente importante, eu não sei, mas não arrecada enquanto você não resolve o problema da regressividade do imposto de renda. Então, assim, a gente fica chovendo molhada, a gente fica andando, mas, no fundo, você tem exatamente isso. Qual é o projeto? A gente fala demais em reforma, mas acaba fazendo as coisas de forma conjuntural. Até as PECs estão virando uma coisa quase que normal, entendeu? Essa PEC que acabou de ser aprovada, eu já desisti, viu, PB, de entender a regra fiscal. Eu espero, eu estou sempre pedindo para o Manso Eto me dizer, não, vai cortar a emenda do relador, aí eu mando um projeto do PLN, que aí supõe... No fundo, é o seguinte, o que está acontecendo com a questão fiscal no Brasil? Nós estamos entrando em uma área de muita fragilidade, ponto final. Se o teto está sendo respeitado ou não está sendo respeitado, é um pouco de você abrir a porteira, é um pouco de você mexer com expectativas, é aumentar a taxa de juros, é a curva de juros futuro. Mas você já claramente não tem como segurar essa quantidade, nem o Supremo Tribunal Federal respeita as regras fiscais. Onde começou... Reinterpretam o tempo todo. É, onde começou o desrespeito da lei de responsabilidade fiscal. Assim, acaba que você tem uma PEC que foi elogiada como a melhor reforma fiscal dos últimos 22 anos e, de repente, você se dá conta que, pelo contrário, a gente caiu num mundo de desacoramento total. Então, assim, de novo, não quero ficar insistindo, acho que tem que... É um excesso de reformas, mas reformas que não são levadas até o fim. E tem também um problema de comunicação. Você lembra que, quando começou a reforma da presidência lá no governo Temer, Mansueto fazia parte importante daquele movimento, a reforma começou a ganhar momento quando você discutiu os benefícios sociais da reforma da presidência. Igualdade, não uma questão puramente fiscal ou punitiva. Então, olha, a sociedade, o Estado distribui de forma muito desigual os recursos públicos que arrecada. Essa é outra questão que tem que ficar clara. O Estado é um perpetuador de desigualdade na distribuição dos recursos. Então, quando isso ficou claro, o apoio à reforma da presidência começou a avançar. Você tem um governo que hoje em dia que tudo é... Não, eu vou botar a granada no bolso do funcionalismo, eu vou... Você tem que explicar a importância da reforma administrativa. Por que você precisa da reforma administrativa? A melhoria da gestão dos serviços públicos, aumentar espaço para os gastos, se forem necessários, gastos sociais mesmo, ou para investimento público que está chegando num limite quase impossível de sustentar? Então, falta essa comunicação grande, essa habilidade política que a gente está... Não cansa de pedir. De novo, insistindo. O PB trabalhou num governo que tinha uma capacidade de comunicação muito forte, Mansueto em vários deles, e eu trabalhei num que tinha uma clareza de projeto. Então, se você fica com reforma demais, você fica banalizando até PEC, né? Tudo é PEC. Então, assim, aí você não faz nada e, de repente, vai vir um arremedo aqui e ali para dizer que está fazendo alguma coisa. Eu me lembro um dia, Flávia, não sei se estava no programa, mas no Impalta mesmo, a gente discutindo sobre a PEC, o auxílio emergencial e tudo mais, aí o Bugachakra, que mora lá em Nova Iorque, perguntou, Mônica, você podia esclarecer para mim? Eu não estou entendendo. Por que que para pagar um auxílio emergencial tem que reformar a Constituição? De fato, é um país tão louco que você tem que mudar a Constituição para pagar o auxílio numa emergência. Mas eu queria voltar um pouquinho só naquilo que o PB falou sobre conhecer os pobres e o que a Flávia disse sobre também os orçamentos dos entes subnacionais, do Estado, do município, que no final das contas executam essas políticas à escola, à moradia, à assistência social. E te perguntar, Flávia, você mesmo se definiu como uma ativista, né? Se você consegue detectar onde acontece essa grande falha? Quer dizer, como é que, por que que a autoridade, seja ela de qualquer uma das três instâncias, desconhece o que acontece lá na periferia, lá entre os mais pobres, as profundas necessidades que eles têm? E se eles mesmos conhecem esse direito, os direitos que podem reivindicar? Olha, acho que tem problemas aí até do nosso próprio território, Mônica, de mídia, que olha muito o governo central. A gente, o governo central, ele é sobre-representado em todos os debates, no debate econômico, no debate sobre política social, no debate sobre investimento, sobre infraestrutura. Então, tudo se olha para Brasília, a gente olha demais para Brasília e acho que a população também tem muito fortemente, muito consolidada essa percepção de que há um ente, uma entidade lá em Brasília que toma decisões e que todo mundo fica melhor ou pior. Acho que esse é um ponto importante da sociedade brasileira de pouca vinculação, correlação com as atribuições e, obviamente, participação social e cobrança. Então, tem uma pedagogia que me parece que nos falta. E hoje a gente vê, por exemplo, alguns exemplos na Amazônia, diante da tragédia que se vive, nós temos visto ações e diálogos e tentativas de construções de pontes, seja da sociedade civis, locais, seja até de órgãos, agentes, entidades, fundações internacionais, dialogando com municípios, grandes municípios, por exemplo, do Amazonas, do Pará, ou com os próprios governos estaduais com alguns resultados. Então, e acho que, em particular, nesse governo é absolutamente necessário construir esses atalhos, essas vias de diálogo direto com os entes subnacionais. Agora, de fato, quando a gente olha o debate, por exemplo, sobre reforma tributária, a gente vê que tem uma pata grande do governo federal e é difícil fazer, por exemplo, essa reforma, esse redesenho sem uma clareza. e o peso político de um governo federal. Então, também não dá para abrir mão da existência desse grande entidade, minha cadeira se mexeu, dessa grande entidade que é o governo de, enfim, o Palácio do Planalto e o governo federal e tudo que ele representa. eu queria muito concordar com todos os debatedores em relação a esse debate sobre a ausência de projeto, mas eu queria adicionar um outro, digamos, um outro ponto de vista, um outro elemento nesse debate, que é, de modo geral, o debate fiscal e orçamentário ele está muito, vou repetir de novo, orientado nesse encontro de despesas e receitas. Então, está certo se você não gastar ou se você gastar no limite do permitido, mas nada acontece com quem gasta mal. Então, me parece que falta, independentemente de todo o debate tributário, que eu acho que é absolutamente valioso, os grupos privilegiados que se fazem representar, a gente tem um debate, acho que a Helena falou do 1% do imposto sobre grandes fortunas ou da contribuição que o grupo mais rico da população poderia dar, mas a gente estava debatendo na semana passada não isso, mas a vacina privada com direito a bater no imposto de renda, estava no projeto original. Então, também, o debate é pouco generoso para o país em que ele está inserido, um país de renda média e eu acho que o PB há de concordar, é um país de renda média com muitos pobres, com muita necessidade e, nesse momento, mais necessidade ainda em razão da pandemia. Então, e a gente tem alguns debates fiscais que são mesquinhos, por exemplo, esse da vacina, por exemplo, do censo, é impossível saber quem são os pobres, onde eles estão, do que eles precisam, qual é a necessidade, sem você ter um diagnóstico confiável da sociedade brasileira. Mas, me parece que a gente precisava avançar, e aí é essa a ideia ou a provocação que eu queria lançar, num compromisso com metas sociais, que me parece que está absolutamente relacionado à eficiência. Então, podemos, no ano passado, gastar 293 bilhões de reais com o auxílio emergencial, que é um programa ruim. Ele foi mal desenhado, ele foi mal desenhado, ele foi mal aplicado, ele foi mal distribuído, ele foi péssimo, e ainda por cima o TCU, o Tribunal de Contas da União, desconfia num relatório, apresentou um relatório de que 54 bilhões dos 293 bilhões gastos foram destinados a pagamentos irregulares, a gente que não precisava ter recebido, ninguém é punido por isso, então você está falando de um quinto de um programa social que teria sido a panaceia, a salvação da lavoura, e não foi, e no ano de 2021, esse que nós estamos, nós temos 44 bilhões de reais para transformar em auxílio emergencial, que é menos do que o TCU apontou como pagamento irregular no ano passado, não acontece nada com isso, a conta fechou, a conta fechou, está tudo direitinho, mas foi um governo que foi capaz de pagar por cinco meses 600 reais, aí o PB está aí, me diga se eu estou errada, porque na minha cabeça não entra, cinco meses 600 reais, três meses 300 reais, três meses nada, e agora quatro meses 250 reais, uma mãe, uma mãe sem marido, com um filho, ganhou 1.200, 600 e agora 375, mas a mesma, uma mãe, se tiver três filhos, ganhou o mesmo dinheiro, a mesma quantidade, isso não é um bom programa social, isso não é um gasto equilibrado e orientado às necessidades brasileiras, e no entanto, a gente discute que o auxílio emergencial foi uma grande coisa, e foi, e foi, mas foi quase, PB, uma imagem que é a sua, foi quase lançar dinheiro de helicóptero, ou não foi? Inclusive, porque alguns ricos conseguiram pegar esses 600 reais, militares pegaram, servidores pegaram, ninguém é punido por gastar mal o dinheiro público, e o Brasil e o Brasil é capaz, só vou terminar dizendo isso, o Brasil é capaz de cobrar meta e cumpri-las, a gente faz isso desde 1999 com as metas de inflação, se não cumprir, tem que escrever uma carta explicando, confessando a incompetência e se justificando, isso não acontece com pobreza, com fome, com meta de educação, com rigorosamente nada. É um jeito também de enxergar a questão fiscal, que é na eficiência do gasto, algo que nós, não pensamos, a gente pensa exatamente o que vai impactar a dívida, o déficit, o ajuste que vai ter que sobrar, a reforma, mas eu acho esse olhar muito importante, porque é exasperante ver o gasto mal feito e ineficiente, então eu passo a bola para o PB, evidentemente, porque é uma das suas grandes preocupações, a avaliação dessas políticas, a maneira como elas são desenhadas e aplicadas. Eu acho que a Flávia está... Eu não podia concordar mais com ela, quer dizer, na verdade, eu prefiro um governo gastador, mas que gasta cada centavo muito bem, do que um governo que, na verdade, não gasta nada ou gasta muito pouco e aquilo que ele gasta, ele gasta muito mal. Então, eu acho que na área da educação, por exemplo, o plano nacional, o plano decenal de educação tem um monte de metas, Flávia, mas ele não cumpre nenhuma e não acontece nada, porque não cumpre nenhuma. Com a inflação, isso não acontece. Então, na área social, as metas sociais são simplesmente desmerecidas, elas são ignoradas, não são cumpridas e fica por isso mesmo. Então, eu acho que a gente precisa, eu acho que o grande, a grande questão nacional, eu acho que volta a ser cada real que a gente vai gastar, a gente teria que prestar contas e dizer qual a eficácia desse gasto. Eu acho até que o TCU foi muito generoso com o auxílio emergencial na hora que ele diz que só tem 50 bilhões, eu acho que tem 200 bilhões que talvez não tenha sido tão bem gastos como deveria ser gasto. Então, eu acho que o principal problema com o auxílio emergencial que foi um programa que, quando ele começou, eu acho até que ele começou muito bem, ele tinha que começar talvez até da maneira como ele começou, só que ele teria que aprender com ele mesmo, então, era uma tentativa e erro. Eu tinha que, no primeiro mês, fazer o que eu fiz porque eu não sabia quem ia ser contaminado, quem ia ser contagiado e etc., mas no segundo mês eu já começo a aprender. Então, ele é um programa que foi incapaz de aprender com ele mesmo, e isso é que levou a que a gente gastasse em alguns meses 10 anos de Bolsa Família, a gente gastou em alguns meses com impactos medíocres sobre a pobreza no Brasil. Mônica, posso dar um pitaco no meio aí para completar? Não, pode, eu já acrescento a pergunta que eu ia te fazer, que é se a lei de responsabilidade social que você mencionou agora há pouco, contempla, digamos, essa verificação de metas sociais? Não, é que a gente, eu queria dar esse pitaco porque o auxílio emergencial, a gente sabe que ele foi uma coisa, como o nome diz, emergencial, foi feita, ele poderia ter sido aprimorado ao longo do tempo e as pessoas, os acadêmicos e especialistas na área começaram a discutir alternativas muito cedo, muito cedo, quer dizer, não foi por falta de proposta que não se avançou para algo melhor, inclusive, é uma das coisas que, além do censo, se usou muito pouco essa oportunidade para ampliar questões de cadastro, que é o que o PB fala-se, precisamos conhecer o pobre, precisamos melhorar o cadastro único, que está lá na discussão da lei de responsabilidade social. Mas, assim, os economistas, eles trabalham muito com incentivos, você tem metas a serem cumpridas e você tem incentivos adequados para que elas sejam cumpridas. Acho que, na área social, a gente tem exemplos disso na experiência que começou lá no Ceará na questão de educação. esse equilíbrio entre incentivos e metas também é bem importante. Acho muito bom lá na questão da lei de responsabilidade social ou o projeto original que não foi integralmente incorporado pelo senador Tárcio Gereissat essa discussão de estímulos prontos para evasão escolar. Você tem uma bolsa que estimula o estudante a terminar seu ciclo e sai daquele ciclo já com uma bolsa de estudos. Você tem um seguro e entradas e saídas no programa de assistência porque você tenta dar conta da questão da volatilidade que é outra coisa que se demorou a entender no auxílio emergencial, a diferença entre o mercado formal e informal, a falta de renda e volatilidade de renda. Então, assim, e a gente tem uma coisa muito complicada neste governo que agora está na moda chamar o presidente disso, aquilo, de desumano, mas o governo sempre foi meio desalmado. Eu sempre lutava muito com essa questão de chamar... Desalmado? Uma impressão desalmado, não é? Era muito desalmado, porque fica falando dessa questão liberal como se o liberalismo fosse essa única coisa de uma questão econômica muito óbvia, esquecendo toda essa questão da mobilidade social, do combate à pobreza, discussões sobre desigualdade de pobreza, tudo isso foi ficando de lado. E eu acho, assim, muito sintomático em todas as ineficiências, por exemplo, o monopólio da caixa econômica na distribuição de um auxílio. Você vê aquelas filas e todo mundo acha normal. Então, assim, falta isso. Isso que o PB falou me tocou... E nem dinheiro é, não é, Helena? Nem dinheiro é. É um dinheiro que nem existe, não é? Só depois de 30 dias você pode sacar. Caiu a nossa rede aqui num seminário desse e você quer que o pobre brasileiro tenha um iPhone, um smartphone que baixe um aplicativo para ele poder... É obrigado a criar uma conta na Caixa Econômica Federal se tem um monopólio para depois a Caixa Econômica abrir capital de uma empresa digital. Quer dizer, são projetos que não têm esse olhar que o PB... Eu vou insistir que o PB tem insistido. Quer dizer, precisa conhecer o povo, precisa chegar perto do povo, saber o que o povo está precisando, o que o pobre está precisando e entregar. E ter mecanismos de entrada e saída, que é o que eu gosto. E a gente vem discutindo isso desde o início da Bolsa Família, acho que o PB aí como um dos criadores, que é como sair da Bolsa Família. Essa ideia de dizer que ninguém quer sair da Bolsa Família não é verdade. As pessoas querem progredir. Então, as entradas, saídas e metas e incentivos, acho que, para a questão social, eu gosto muito mais da ideia de incentivo. E acho que a lei de responsabilidade, todos os projetos que o PB desenvolve, o Mansueto, nos planos, no famoso plano Mansueto, era cheio de incentivo. Tinha cenoura para que você cumprisse meta, porque senão não vai cumprir. Aproveito para perguntar para o Mansueto se há incentivo para o Tesouro para que o dinheiro seja bem gasto. Sim, mas, olha só, o Tesouro, ele só faz a liberação financeira, o dinheiro, para cada ministério. A gente tem um bocado de regra que eu acho que complica bastante a eficiência do gasto. Então, um pouco o que o PB falou, tem todas essas regras de crescimento automático, por exemplo, de gasto em áreas que a gente considera essencial, mas que é ligado à arrecadação. Por mais que, enfim, vários colegas nossos defendam esse tipo de vinculação, Mônica tem problema. Por exemplo, eu já escutei de vários secretários de Estado, de diversos Estados, que eles sentem medo de ter ganho de arrecadação no final do ano. E eu perguntei, mas como é que você sente medo de ter ganho de arrecadação no final do ano? Eu falo, olha, porque se eu tiver um ganho de arrecadação, eu tenho que correr para gastar com saúde e educação e eu não consigo. Então, gasto com qualquer coisa que eu coloco lá na minha planilha, que é saúde e educação. Quer dizer, isso não faz o mínimo sentido um secretário de Estado e um governo estadual ter medo de ganho de arrecadação no final do ano, porque ele tem que correr para gastar com saúde e educação. Um dos melhores Estados no Brasil, um governador que eu admiro muito, que é o Paulo Artung, um ex-governador do Espírito Santo. Alguns anos atrás, o único Estado do Brasil que tinha nota A, a classificação do Tesouro, o Estado, enfim, de menor risco entre todos os Estados, era o Estado do Espírito Santo, com nota A. O Paulo Artung, como foi governador, ele entrou na Justiça para poder incluir o pagamento de aposentado na área de educação no mínimo constitucional de educação, coisa que o Congresso não aceita de maneira alguma mudar. Ou seja, o pagamento de aposentados na área de educação ser incluído no mínimo constitucional de quanto cada Estado tem que gastar com a educação. o único Estado do Brasil que tinha nota A, o governador entrou na Justiça para ter esse direito. Então, assim, a gente tem que, sem preconceito, discutir muito dessas coisas, porque a eficiência do gasto é importantíssimo, mas a gente está no país, novamente, um país muito desigual, um país que você tem uma demanda natural por ser muito desigual por políticas mais distributivas, e é um país, por exemplo, de 2008 a 2016, o orçamento, em termos reais, do Ministério da Educação cresceu 94%. Repetindo, de 2008 a 2016, o orçamento do Ministério da Educação cresceu, em termos reais, 94%. Isso é um crescimento grande para caramba. O que é que aconteceu? Por que é que a gente não viu isso a olho nu, uma melhora substancial da educação? Porque a maioria desse crescimento, a grande parte, foi para ensino superior, para abrir novas universidades, ou para institutos federais de tecnologia, com uma espécie de universidades também pequenas, menores. Então, a gente fez uma expansão enorme do gasto com a educação e não teve o benefício esperado, ao contrário, muito a quem. Então, assim, a questão do gasto é isso, o Brasil gasta muito. A gente vai gastar esse ano, o governo federal sem a conta de juros, é isso, um trilhão um trilhão e seiscentos bilhões de reais. De um trilhão e seiscentos bilhões de reais, um trilhão e seiscentos bilhões de reais. O investimento vai ser mais ou menos ali na casa de quarenta, cinquenta bilhões. Então, assim, a gente tem muito que melhorar. O desafio não é aumentar gasto, porque a gente gasta muito. O desafio é mudar a composição do gasto, sair, tirar dinheiro de programas que não funcionam e colocar em programas que funcionam. Isso parece ser fácil, mas não é. A gente não tem no Brasil a cultura de avaliação de política pública. É algo muito incipiente, algo que cresceu muito nos últimos dez anos, relativamente novo. E a gente tem que melhorar muito, porque, olha só, nos últimos quatro anos eu estava no governo e, para mudar várias políticas, tendo uma avaliação que não funcionava, era muito difícil. Então, a gente tem que fazer um pouco do que todo mundo aqui está falando. A gente tem que ter avaliação, a gente tem que transformar essas avaliações numa linguagem muito clara que chegue na sociedade e pressionar os políticos, levar isso para o debate político. ajuste fiscal, melhoria de gasto, tudo isso envolve debate político. Não existe nenhum, enfim, nenhum grande iluminado na sociedade que vai dar solução para os nossos problemas. Para a gente resolver os nossos problemas, a gente vai ter que melhorar o debate político. A gente está condenado a ter um bom debate político. Se a gente não conseguir isso, esquece, a gente vai continuar com os mesmos problemas. Que a gente possa continuar esse debate. mas tudo o que você disse já tem esse jeitão de consideração final. Estou vendo aqui que nós temos apenas mais dois minutos e meio, então vou dar um minuto para a bebê, Helena e Flávia fazer um arredondamento aqui do nosso debate que vocês acham que é importante que fique quando a gente discute reforma fiscal e políticas públicas. Ricardo. Passei para o bebê. Você quer falar, Helena, primeiro? Eu ia falar rápido. Para mim, não preciso nem de um minuto. Eu acho a conjuntura tão difícil que eu só quero pensar no futuro. E pensar no futuro é pensar em criança, infância e melhorar gasto intergeracional. Se o Brasil tiver que escolher um projeto, o projeto é esse. E é essa a minha reforma social do coração. Ok, PB. Então, queria só agradecer aí a oportunidade de estar aqui e estar com todos vocês. Dizer que o problema do Brasil de condução da sua política social é muito grave, porque, como o Mansueto colocou, não é um problema. A gente gasta um trilhão e meio só meio que na área social. A gente gasta bem. E a gente está chegando numa situação que o problema nem é um problema de avaliar. O nosso problema no Brasil é que primeiro a gente faz e depois a gente avalia para saber se aquilo que é. Quando avalia, a gente avalia depois para saber se fez sentido ou não fez sentido. é como se eu construísse primeiro a ponte para depois discutir se era para ser construída a ponte ou não. Então, a questão toda do Brasil é o seguinte, a gente tem que aprender que, antes de gastar, eu gasto num projeto que tem uma boa chance e eu tenho uma boa justificativa de que ele terá sucesso. eu preciso ter um projeto exante, bem avaliado, para gastar com ele e aí depois eu vou ver se realmente eu estava certo e aquilo foi bem gasto. E no Brasil a gente agasta primeiro tipo auxílio emergencial para depois ver se funcionou ou não funcionou. E eu acho que se a gente usasse no auxílio emergencial a mesma lógica que a gente usa na vacina, o que a gente faz com a vacina? A gente tem cotas de vacina, mas quem dá a vacina escolhe quem tem que ser vacinado em que ordem é localmente. Então, se a gente fizesse um auxílio emergencial com cotas locais e aí localmente as pessoas descobrissem quem deveria ser beneficiado, a gente teria tido um programa muito melhor que atenderia muito mais a situação das famílias brasileiras. Ou seja, a política social precisa de recursos federais, precisa de muita articulação do governo federal, estadual, municipal, mas ela tem que ser implementada de uma maneira local e com a participação da sociedade civil. Obrigado. De quem está perto ali do benefício do problema, né? Flavinha. Vou fazer coro com o PB em relação a isso e lembrar o que a Helena já nos falou sobre, por exemplo, o monopólio da Caixa e o modelo escolhido, que não foi de aliança com estados, municípios, com os entes da federação no pagamento, o sistema de assistência social, os sistemas locais de assistência social, foram absolutamente ignorados no caso específico do auxílio emergencial. Eu acho que a gente vive, Mônica, o clímax da incompetência na gestão pública em todas as áreas, a Helena falou em falta de liderança, em centralização, em má qualidade do debate, então é um momento muito difícil para reconduzir, para reconstruir esse debate. E como o Mansueto falou em melhorar o debate político, eu queria lembrar que esse debate político também depende intensamente de representação, e a representatividade na nossa política é muito baixa. Na verdade, as pessoas que mais precisam estar nesse debate estão muito mal representadas nas Assembleias Legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado, e não é por acaso, a estrutura de privilégios e de concessões e de benefícios, regimes especiais que são construídos, eles dizem muito sobre a desigualdade racial e social brasileira. E na medida em que a gente consiga transformar essa estrutura, inclusive transformar a política, é possível que a qualidade do debate melhore, eu torço por isso. a nossa política, a estrutura de política pública não observa, por exemplo, a Helena falou do futuro das crianças e eu concordo inteiramente. Quem são as crianças brasileiras que precisam ter seu futuro mais bem planejado, com mais oportunidades? Essencialmente, crianças negras. São as crianças negras e pobres que estão abaixo da linha da pobreza, que são as crianças negras de famílias de mães solteiras que estão abaixo da linha da pobreza, que estão na educação pública, que dependem da saúde pública. E acho que é importante a gente considerar nessas dimensões de desigualdade e de desequilíbrio de dotação orçamentária, esse elemento também estrutural e estruturante da sociedade brasileira. São o racismo e o machismo. E a misoginia, o machismo, o patriarcado, seja lá como chamemos. Então, as dimensões de desigualdade precisam ser intensamente adicionadas nesse debate orçamentário de política pública e de representação política. Obrigada a todos pelo convite. Foi um luxo estar com vocês. Muito orgulhosa e muito envaidecida. Viu? Helena, Peber, Mansueto e Mônica, querida. Luxo para mim também, porque poder perguntar coisas sobre as quais eu tenho tanta curiosidade e ouvir as lições de vocês foi muito estimulante e interessante. Então, em nome da Brasil Contra, esse eu agradeço a cada um de vocês, Mansueto Almeida, Ricardo Paes de Barros, Flávio Oliveira, Helena Landau, enormes contribuições. O Brasil vai ter que retomar debates que não conseguiram espaço. Ou a gente vai e pega, eles de novo lança a rede, traz todo mundo para debater, ou não sei se conseguiremos progresso no médio prazo. O curto já está comprometido. Mas tenhamos esperança. Muito obrigada e muito boa noite a todos que nos acompanharam. Espero que tenham gostado da nossa conversa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.